Se liguem só galera, aqui quem falou é o Leão, e estamos aqui para mais um vídeo aqui para falar sobre Fortnite Battle Royale E antes de tudo, não se esqueça de se inscrever se você não for inscrito, compartilhar para ver que mais pessoas possam chegar Estamos chegando a marca de 2100 inscritos, agradeço a todos, agradeço quem compartilha Um salve para o mano Pablo, um salve para o mano Paulo Ramos Um salve para todos que estão no grupo dos inscritos, que eu estou vendo que compartilha, que eu estou vendo que estão engajados Vocês comentam em todos os vídeos, dão like em todos os vídeos Um salve para todos vocês, vocês são top E esse final de semana eu até fiz um jogando com os inscritos, então não se esqueça de se inscrever E entrar nos nossos grupos e redes sociais, estão tudo aqui na descrição, para poder participar com a gente E ir jogando com os inscritos, foi bem legal e muito divertido Lembrando que você pode me apoiar na loja da Epic Games, SrLeoncio, minha tag Você colocou lá SrLeoncio, clicou em apoiar, e na compra de qualquer item você vai estar me ajudando Agora vamos falar de umas noticiazinhas bem rápidas O Fortnite anunciou sim, que haverá um modo de caça ao tesouro no jogo Para quem estava jogando ontem, dia 3, viu que apareceu lá no lobby do jogo, naquele lobby de notícias Um mapa do tesouro escrito assim, o X marcou local, em breve Ou seja, realmente vai ter algum modo de caça ao tesouro no jogo Ou isso vai ser direto no jogo normal mesmo, assim como foi a Espada do Infinito E outros eventos como os Monstres do Cubo Talvez seja realmente no modo de jogo normal Ou pode ter um modo de jogo separado, assim como Equipe Tumulto, 50x50 e etc A próxima notícia é bem interessante também O Fortnite anunciou que novas opções de bate-papo de voz foram adicionadas no modo criativo Agora você vai compartilhar um canal Vai ter um canal único Quando você estiver no modo criativo Independente da equipe que você tiver Você vai escolher com quem você quer manter um bate-papo Como se fosse um chat de voz mesmo no jogo E todo mundo vai te ouvir Antes no criativo, você ficava em equipe diferente As pessoas não poderiam te ouvir Acontece a mesma coisa no parquinho Então, agora isso vai ser totalmente alterado E você vai poder conversar com as pessoas mesmo estando em outras equipes E eu gostei dessa atualização, foi muito boa E a última noticiazinha aqui agora, a bônus Essa é bem engraçada Um usuário do Reddit, com um amigo dele Foram para o modo parquinho E posicionaram um canhão de frente para o outro Na intenção de testar o que acontece Se eles se atirarem um contra o outro Se atirarem um contra o outro E eu deixo vocês com esse videozinho aí de final Quando eles se atirem um contra o outro Quando eles se atirem um contra o outro Vamos lá Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus Sim! Vamos lá! Muito legal, muito engraçado mesmo Eu imaginei que isso fosse acontecer Na verdade Mas cara, é bem legal de ver essas coisas Para encerrar o video agora Eu vou deixar a skin aí na tela Aquela brincadeira que a gente está fazendo todo o video agora De deixar uma skin no final da tela Para ver se vocês conseguem acertar Eu duvido acertarem essa Essa aqui é nível difícil Quando vocês acertarem Eu vou deixar aqui nos comentários Dizer que você acertou Colocar na aba de comunidade Quem acertou lá E nas redes sociais também eu vou postar Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de me apoiar na loja Eu estou em todas as redes sociais Arroba Zinho Leôncio E eu fui!